Depois de conhecer o trabalho na fazenda da Cacau Show, é hora de acompanhar a produção na fábrica da companhia em Linhares. Ela ocupa uma área de mais de 40 mil metros quadrados e está em operação desde o final de 2021. Aqui, as amêndoas de cacau colhidas na fazenda são fermentadas, torradas e moídas. E depois entram na linha de produção junto com outros ingredientes. O leite a gente tem que aquecer para ele caramelizar. E dá aquela característica lá que tem um pouco no dark milk e muito no lacrime. Ele tem 36% de leite. Alguns leites, na verdade, né? Um deles é creme de leite, que é um leite que não se usa na indústria de chocolate, porque ele é muito caro. Os ingredientes passam por essas tubulações. E o que a gente consegue ver é o chocolate já pronto, sendo lançado nas formas. Chega ali a barra, ela é rapidamente empacotada, depois entra no envelope e já sai aqui pronto para ser despachada. Na visita, registramos também a produção de ovos de chocolate para a próxima Páscoa. Como são os ovos maciços, puros, ele tem a duração muito longa. Se for desrecheado, ele tem que ser produzido perto da Páscoa. O investimento para construir essa fábrica foi de mais de 200 milhões de reais. Ela emprega mais de 400 pessoas e faz mais de 28 mil toneladas de chocolate por ano. Mas a fábrica tem capacidade para produzir o dobro, 56 mil toneladas. É o suficiente para fabricar 2 bilhões e 800 milhões de barrinhas de 20 gramas do lacrême. Uma do lado da outra, ela somaria uma fila tão longa que daria 7 voltas na terra. A fábrica de Linhares é responsável por mais da metade dos doces produzidos pela companhia e por 90% da massa de chocolate, que também vai para outra fábrica em São Paulo. A Cacau Show é a maior rede de chocolates finos do mundo, com mais de 4.300 lojas. Em Linhares, a produção é from tree to store, ou seja, da árvore até a loja. É o que você vai continuar acompanhando amanhã.